As duas candidaturas principais são mais do mesmo, vejam bem, inclusive nas suas contradições, um candidato que é hoje apoiado por Bolsonaro, que apoiou faz pouco tempo Dilma e Lula nos governos do PT. Outro candidato que é do MDB apoiado pela esquerda, que é afiliado de Michel Temer. Até mesmo nas suas contradições se parecem muito. Repito, com todo o respeito àqueles que estão pleiteando, até porque eu, como presidente da Casa, também os representarei aqui no Parlamento.